A pessoa que te critica, além de não estar pagando as suas contas, provavelmente ela tá te apodrecendo por dentro. Eu queria fazer experimento pra ver se as palavras possuem ou não poder. Então pegamos dois potes de vidros que foram higienizados da mesma maneira, arroz vindo do mesmo saco, cobertos com água que veio da mesma fonte. Em seguida, em um monte de papelzinho, eu e o Felipe pensamos em várias palavras boas e várias palavras ruins. Recrutamos as palavras boas em um pote e as ruins no outro. Um mês certinho. Gente, eu já tinha ouvido falar sobre esse experimento uns anos atrás, mas sabe quando, tipo assim, tá? Olha isso! A prova do quanto as palavras importam, gente. Olha isso aqui. Quanto literalmente raiva, mágoa, ódio, tristeza te apodrece por dentro. E quanto amor, Deus, amizade, alegria. Amor. Olha só. No máximo, ó, um fermentadinho. Mas a diferença... E já que as palavras importam, quem são as pessoas que eu ouço? Que eu deixo perto de mim? E não só isso. As pessoas a gente pode escolher, né? Tipo assim, essas pessoas eu vou deixar pertinho ou não. E quando você é o seu maior crítico. E quando você é o seu maior crítico?